A Bibi sabe como eu fui amigo do Ayrton Eu fui admirador como milhões de brasileiros Milhões de brasileiros que viram no Ayrton Senna um herói brasileiro Como você mesmo disse, o Ayrton vencia não por ele Vencia pelo Brasil, vencia para o Brasil, vencia para os brasileiros E é este o exemplo, o exemplo que nós temos aqui Com vocês que aqui estão, para a inauguração de Bibi da Praça Ayrton Senna do Brasil E eu queria, ao homenagear você, com essas flores verde e amarelo Dizer o seguinte, estas são as flores do bem Não são as flores de uma agressão, não são as flores de um protesto São as flores do bem, para pessoas do bem Que tem o Brasil no coração, não tem ódio Não são flores entregues com ódio São flores entregues com coração As flores, aliás, foram feitas para isso Foram feitas para isso, para dar a quem de fato merece A você, a sua família, aos seus filhos, ao Ayrton, ao Brasil Parabéns Bibi da Anicena, amiga querida Eu prefiro que eu entrego uma placa Uma placa para a senhora Viviane Senna Viviane, esta placa diz o seguinte Inauguração da Praça Ayrton Senna do Brasil Homenagem da cidade de São Paulo Ao maior ídolo do automobilismo de todos os tempos Ayrton Senna, 1º de maio de 2017 Onde nós lembramos 23 anos desde a morte de Ayrton Senna Que você tenha esta placa, não pelo seu valor Mas por aquilo que você, aliás, expressou aqui no seu discurso O sentimento que isto representa para todos os brasileiros Uma salva de palmas para Ayrton Senna e Viviane Senna Ayrton Senna, 2º de maio de 2017